Olha o nível do brilho dessa tampa, muito top Fala galera, dando continuidade ao vídeo passado aqui, fizemos o teste de quilometria do para-choque e na tampa do porta-mala, certo? Hoje nós vamos pintar o carro, o capô aqui no Prime, que a gente ainda vai ver se vai dar legal isso aqui Botamos uma proteção aqui na grade, para evitar o vento, a gente tranca aqui a porta do corredor, então não venta aqui O chão aqui está bem sujo, a gente não vai lavar isso aqui agora, claro, mas vamos deixar molhado, tá pessoal? Então pega a mangueira aqui, joga uma água, deixa molhado para não ter risco de poluir o verniz quando a gente terminar de pintar e nem poluir a tinta também, tá pessoal? O ideal é fazer isso em uma estufa, tá pessoal? Mas como a gente não tem estufa, vamos adaptar na garagem aqui para atender que essa demanda aqui, beleza? Para o choque já está na posição e vamos lá Bom pessoal, estamos com o Prime aqui, certo? O carro, a gente fez aqui um lixamento Já molhamos aqui, como falei E a gente vai... Demos aqui um toque aqui, nós já no paralão, você vê que a tinta aqui está bem legal O capô, galera, não está 100%, sabe? Acho que a gente vai ter que fazer um lixamento aqui e fazer um outro procedimento aqui Não ficou legal, o paralelo ficou top Acabamos de ver aqui pessoal, a pistola deu uma entupida Então acho que isso também ocasionou o problema do capô, tá? A gente viu que foi caindo pressão, caindo pressão Quando eu fui ver o compressor ok, pressão do compressor ok, tá aí Olha o tanto de burro que tem nessa pistola aqui Isso aqui é de verniz antigo ainda do Celtinha que a gente fez Olha o bico como é que está pessoal Então a gente vai limpar isso aqui agora, tá? As coisas não deram muito certo agora Pistola que entupiu, a minha câmera caiu do tripé aqui Eu esbarrei no tripé e derrubou Tá aqui a chavezinha aqui Desmontamos aqui Então a gente tem um vídeo aqui falando, vou deixar o link aí Bom, aqui essa parte aqui pessoal, a gente pintou Não consegui mostrar um tripé Como falei para vocês, a câmera, a gente está consertando a câmera Vamos ver se a gente consegue usar ela nos próximos passos aí Está consertando Mas ficou top agora a pintura, tá? A pistola agora ficou calibrada certinha Desentupindo o bico e tudo mais O capô deu uma melhorada O para-choque aqui também A gente já aplicou o verniz aqui no para-choque Para vocês verem aí como está brilhando o para-choque, galera O para-choque ficou top Como ele já estava pronto e a tampa do porta-bola estava pronta Então foi o primeiro a invernizar, certo? Então pintamos o carro, invernizamos o para-choque Certo? E olha como ficou, galera Ficou muito top, velho Nossa, espelho Tampa do porta-mala ficou top Olha o nível do brilho dessa tampa, galera Então a ideia é que o carro todo fique assim, pessoal Tá? Nesse brilho Isso é porque nem poliu A gente ainda vai providenciar o polimento uma semana depois Deixar curar bem o verniz O para-choque acabamos de mostrar E o capô lixamos aqui, pessoal Tá? Nós vamos aplicar um primer aqui Vamos fazer uma fórmula diferente A gente vai reaplicar o primer Uma camada grossa como a gente estava usando Olha aí como ficou a pintura Isso aqui vocês já viram, né? Estou mostrando aqui rapidinho Para vocês verem aqui de novo O teto também já pintamos Tá? E o capô agora a gente vai refazer aqui Então É... Então vamos fazer uma camada mais grossa E vamos fazer uma camada mais fina, tá? Pessoal, pra quê? A gente não vai lixar esse primer Tá? Eu acho que no lixamento tem Desgastado aí Ter feito algumas manchas aí Pelo menos nesse capô aqui Então a gente não vai lixar Não vou ter essa forma Vamos ver como é que vai ser Então vamos começar aqui Pessoal, sempre que você for aplicar primer Tinto o verniz Sempre começa pelos cantos, tá? Igual eu estou fazendo aqui Tá certo? Começa pelos cantos Depois você vem pelo meio Certo? Então agora a gente vai apostar Nesse teste aí Eu clico Traseira aqui agora Traseira aqui agora Então Agora a gente vai fazer os retoques, tá pessoal? Porque teve alguns pontinhos Que teve falha Nós vamos fazer uns retoques Zinhos antes de invenizar Tá? Essa parte a gente não filmou No tripé A câmera agora A gente conseguiu Colocar ela de volta aqui Conseguimos consertar a lente Que tinha quebrado Ela quebrou o suporte Então Retoques na lateral aqui Você já vira o pintado Certo? Sem precisar fazer um retoquezinho Ou outro, tá pessoal? Então a gente faz o retoque Também faz o espalho Pulveriza um pouco mais a tinta Pra quando vier o verniz Ficar bem homogênea E a superfície Não ficar manchada Olha o para-choque Como é que ficou Ficou muito top Lateral aqui Bem fosquinha A gente faz a aplicação do verniz Agora já está começando a anoitecer aqui Pessoal finalzinho de tarde Colocamos aqui as lâmpadas aqui Compramos duas lâmpadas aqui De 50 watts de LED Pra gente poder conseguir Finalizar esse trabalho aqui Hoje pessoal O tempo está correndo A gente precisa terminar esse carro O mais possível Tá aí o Prime já seco Três horas pra secar o Prime Tá pessoal? Pra curar legal E tudo mais Tá lisinho Tá do jeito que a gente queria aqui Com aquela camada mais fina Que eu falei E nós vamos aplicar A tinta e o verniz Em cima desse Prime Sem lixar Pessoal E vamos ver como é que fica Se ficar ruim A gente refaz Tá então o teste que eu estou fazendo Eu vi nos canais da gringa O pessoal fazendo isso Então eu acho que vai ficar legal Tá? Não recomendo fazer isso No Prime grosso Tá pessoal? Tem um Prime que você faz mais grosso Pra preenchimento E um Prime mais fino Né? A tampa já tem algumas horas Que secou Então eu vou mostrar pra vocês Aqui de novo Olha como ficou top Olha o nível desse brilho pessoal Refletindo aqui Tudo que está no chão Aqui você vê que está um espelho Né? Você olha pro vidro E olha pra tampa Brilhando junto Né? E é esse o objetivo Que a gente quer no carro Certo? É pessoal Então vamos começar a aplicação Do verniz É a outra lâmpada Então ficou bem bacana Aqui ficou bem iluminado Agora Bora pro verniz pessoal Lembrando Sempre começando pelos cantos Tá pessoal? Então vou dar uma aceleradinha No vídeo aqui Igual a gente acelerou No outro Outra parte Tá? Vou deixar bem bacana Vou deixar bem bacana aqui Tinha uma manchinha Aqui no paralama Vocês viram que saiu Ali é porque a gente tinha um retoque Fazer Fizemos aqui rapidinho Tinha esquecido esse paralama Então vamos lá Lateral Pessoal o espaço aqui é bem apertado Muito apertado aqui Mas a gente dá um jeito A gente só tem essa garagem Pra trabalhar mesmo Então vamos Rapidinho aqui A gente vai dando um jeito aqui Tá? Então Pessoal É Lembrando aqui Que a vazão do produto Sempre né Duas voltas e meia Se você quiser um pouquinho mais molhado Três voltas Tá? É A pistola que a gente tá usando Aqui é de um bico 1.4 E assim Olha aí como é que ficou pessoal Aqui a gente fez A gente aplicou Três camadas Três camadas tá pessoal Três camadas de verniz Então o apulverizando Uma mais carregada E outra mais carregada ainda Sempre com intervalo De cinco minutos pessoal Pra não correr o risco De escorrer o verniz tá? Claro que às vezes acontece Um acidente Às vezes escorre um cantinho Em algum lugar Entendeu? Mas aqui Pelo que eu tô vendo aqui Não deu escorrimento Tá pessoal? Então o verniz sem escorrer Se é aquele aspecto De casca de laranja Você vê que olha Tudo que tá refletindo Então é isso aí Muito top Pessoal Depois a gente vai fazer Um vídeo completo desse carro Depois que ele tiver montado Tá? Olha só o espelho galera Sensacional Então Agora vamos esperar aí Uma semana pra pulir Enquanto isso a gente vai Lavar as peças A gente vai gravar vídeo Dos outros conteúdos Organizando as peças Dando banho de tinta Dos borrachões E tudo mais Pra ficar tudo zero Tá pessoal? Então Deixa seu like Se tiver algum comentário Alguma sugestão Deixa aí Participa aí Junto conosco Nesse canal E Até o próximo vídeo Olha como ficou Esse capô galera Meu Deus Tô muito feliz pessoal Falou Um abraço Tchau Tchau